Do SPP Vitória da Conquista, grande abraço para o nosso amigo Ederlânia Morim, nós vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, o ABC perdeu para o Oeste por 1x0, o Atlético de Goiás venceu o Boa Esporte por 1x0 e o Paraná venceu o Ceará também por 1x0, foi cheio de 1x0 essa primeira rodada. O Mangimirim perdeu para o Criciúma por 2x1, o Vitória perdeu para o Sampaio Correia por 2x0 e o Santa Cruz também perdeu para o Macaé pelo mesmo placar de 2x0. América Mineiro e Bahia empataram em 1x1, o Náutico venceu o Luverdense por 1x0, o Pai Sandu perdeu para o Botafogo também por 1x0 e o CRB venceu o Bragantino por 2x0. Na tabela, o primeiro colocado é o CRB, depois vem o Macaé, Sampaio Correia e Criciúma. O Bahia vem em décimo lugar e o Vitória é o penúltimo colocado. Gente, Série B começou e começou muito quente esse ano, vai ser extremamente equilibrada essa Série B, vai ser difícil para o Botafogo, vai ser difícil para os times baianos, vai ser difícil para o América Mineiro. Nós temos uns 8 ou 10 clubes com chances reais de subir e aí o Náutico, o Santa Cruz, o Ceará, o Pai Sandu sempre é muito forte, o Botafogo, os dois baianos, Bahia e Vitória. Vitória tem que se reabilitar, Vitória tem que voltar a jogar bola, no sábado perdeu por 2x0 para o Sampaio Correia, sua torcida virou as costas, torcida tentou invadir o vestiário, a coisa está feia lá no Vitória, que tem que consertar a casa. O Vitória é um time de Série A, mas precisa ir arrumar um pouquinho essa casa para a gente poder ter o Vitória de novo na Série A. O Bahia parece um pouquinho mais arrumado na Série B, arrancou um empate contra um forte América Mineiro lá no Independência, lá na Arena Independência, no Horto, em Belo Horizonte. E nós temos uma Série B extremamente equilibrada esse ano. Nós falávamos aqui nos bastidores em off, como seria legal se nós tivéssemos times como o Pai Sandu, como o Sampaio Correia na Série A, que são times de estados diferentes, que a gente pode colocar esses estados no mapa do futebol brasileiro, como o Pará, como o Maranhão, quem sabe o Luverdense lá do Mato Grosso do Sul também, que pode dar uma diversidade para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, Ingrid, que tem neste ano, neste ano de 2015, 18 clubes do eixo Sudeste e Sul do país. Nós só temos o Goiás do Centro-Oeste e o Esporte Recife do Nordeste. Ou seja, nós precisamos de diversidade, nós precisamos do Pará, nós precisamos do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, da Bahia, principalmente da Bahia, pelo amor de Deus. E tomara que a gente tenha a possibilidade dessa diversidade para o ano de 2016, que nós não tenhamos um Sul-Sudeste dominando tanto. Eles vão continuar dominando? Vão continuar dominando. Mas que a gente possa ter um pouquinho mais de alegria e de diversidade de outros estados na Série A do Campeonato Brasileiro. Série A, que também começou quente, e você confere os resultados e a classificação. Põe na tela. O Campeonato Brasileiro começou e na Arena Palmeiras, o Verdão conseguiu empate no último minuto, contra as reservas do Atlético Mineiro. E o jogo terminou em 2x2. E depois de perder o título estadual, o Coritiba foi vencido pela Chapecoense de Virata. No Maracanã, o meia-reserva Vinícius acerta o chute aos 42 minutos e dá os 3 pontos ao Fluminense. E também no finalzinho do jogo, a Ponte Preta conseguiu um empate com o Grêmio, numa falha do goleiro Marcelo Grosso. Com gols de Pato e Luiz Fabiano, o São Paulo venceu o Mengão debaixo de muita chuva na capital paulista. Everton, de pênalti, descontou para o rubro negro. O Corinthians mostrou que não quer saber de crise. Tratou de atropelar o Cruzeiro por 1x0 e resgatar o fôlego para seguir na Libertadores. E o furacão paranaense passou pela Arena Baixada e fez vítimas. O Atlético ganhou de 3x0 em cima das reservas do Inter. O Figueirense também resolveu poupar seus atletas e jogar com as reservas. E sofreu. Diego Souza estava inspirado e o esporte fez 4x1, garantindo a primeira colocação na tabela. Em São Januário, a emoção ficou por conta da empolgação dos torcedores do Vasco, que não conseguiu atingir as expectativas e acabou ficando em 0x0 com o Goiás. O Santos foi até ressacado em enfrentar o Havaí, que se saiu bem no primeiro tempo. Mas a torcida da casa gritou e o time respondeu. O jogo terminou em um empate. No topo da tabela da Série A, o Leão Reina, seguido por Atlético Paranaense, Chapecoense, os paulistas São Paulo, Corinthians e Fluminense, todos com 3 pontos e classificados pelo saldo de gols. Em sétimo lugar vem o Grêmio, a Ponte Preta, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, com 1 ponto. Havaí, Santos, Goiás e Vasco também estão com 1 ponto no meio da tabela. E em décimo quinto, o Coxa, seguido por Flamengo, abrindo o Z4, o bicampeão Cruzeiro, que não pontuou na rodada. Joinville e Figueirense estão em décimo oitavo e décimo nono lugar. E na lanterna do campeonato, o Inter, que não começou bem no Brasileirão. Maravilha! Começou, foi dada a largada, o Campeonato Brasileiro só termina lá no primeiro final de semana de dezembro. Começou agora e começa com alguns problemas de calendário. A gente tem o início de Campeonato Brasileiro culminando com uma fase decisiva de Libertadores, uma fase intermediária de Copa do Brasil. Então nós tivemos esse final de semana muitos clubes com seus times alternativos. Foi o caso do Atlético Mineiro Internacional, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo meio a meio, até o Figueirense poupando gente para jogar a segunda partida da Copa do Brasil. Mas, entre toda essa bagunça, alguns times se destacam. O Corinthians foi fora de casa, foi no Mato Grosso do Sul, mas era um jogo de mando do Cruzeiro e venceu com o time reserva. E já larga com três pontos à frente dos seus maiores rivais. Gente, lembrando que os mesmos três pontos da primeira rodada, tem o mesmo valor dos três pontos da última rodada. Eu vi um pouquinho do livro do Guardiola falando sobre pontos corridos. E ele fala que não se pode perder pontos nas oito primeiras rodadas e nas oito últimas rodadas. Ou seja, às vezes quem está colocando o seu time reserva pode estar vacilando no início do Campeonato Brasileiro. E coloca porque, claro, a prioridade é a Libertadores de América, que tem uma premiação maior, tem um status maior, é a América do Sul, leva para o Mundial lá no final do ano. Ou seja, tem sim uma importância maior no nosso calendário. Porém, eu acho que se o calendário fosse melhor ajustado, se os estaduais não fossem tão prolongados, a coisa poderia ficar melhor. Destaco para o jogo de 11 horas. Gostei muito do jogo de 11 horas. Muito legal. Grêmio e Ponte Preta. Um jogo massa, movimentado para o horário. Quem achou que o calor ia atrapalhar? 3x3. Com um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Assim como foi o gol de empate do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Ingrid, começou. O Campeonato Brasileiro vai ter ainda muita coisa legal. Nós temos uma Copa América no meio. Nós temos a janela europeia no meio. Nós temos muita coisa para acontecer. Muitos times vão mudar. Então, não dá para a gente analisar e falar de candidato a título agora. Até porque o Campeonato Brasileiro é o mais imprevisível do mundo. Nós temos 10, 12 candidatos a título. Diferente de um espanhol, Barcelona e Real Madrid. Inglês, os dois Manchester e o Arsenal, o Liverpool e o Chelsea. E assim vai. Aqui não. Aqui você coloca 12 no bolo. E assim é o nosso Campeonato Brasileiro. Encerramos o nosso trabalho de hoje mandando um grande abraço para o meu querido amigo. Fazendo aniversário hoje, Alan Saed e Alan Knight. Grande abraço. Que Deus te abençoe. Muita saúde e paz em sua vida. E nosso querido amigo do Santa Marta. Luiz. Luiz. Claro. Gente finíssima, Luiz. Grande abraço a todos vocês e até a próxima segunda. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente.